Muito bom dia. Comprei a minha bateria de 14 kW e quero saber em quantos anos terei o retorno. Ora bem, essa é a pergunta que muita gente faz. Qual é o retorno destas baterias? Eu há cerca de 3 dias fiz um post no Facebook. Foi um bocado otimista a minha avaliação, mas eu agora vou-me redimir e vou fazer uma análise detalhada. Para sabermos então o número de carregamentos anual, teremos que ir no meu caso aqui ao gráfico de redes e verificar os dias que temos excedente solar. Na altura não tinha baterias, portanto dá para ver exatamente quando é que tinha excedente solar e calculei o número de dias em que a bateria pode ser carregada. Neste caso, julho deu 28 dias e aqui estou a dar o exemplo de março. Então vimos que em julho tínhamos 28 dias de carregamento da bateria. fiz os mesmos cálculos para todos os meses e obtive 186 carregamentos por ano. Aqui à direita podemos ver o gráfico em que o mês de julho realmente é o mês em que temos mais dias de carregamento solar. Junho temos 23. É uma representação gráfica do que temos aqui à esquerda. Janeiro e dezembro são os piores meses para carregamento solar, tendo janeiro 4 dias e dezembro 5 dias apenas. A seguir então temos que calcular a nossa média de centimos por quilowatt hora. Neste caso estou a usar uma tarifa bi-horária da Galp Energia, em que sabemos que o vazio é um terço total do dia e o fora do vazio são dois terços do dia. Portanto, na Galp Energia estou a pagar 9 centimos e 49 do vazio e fora do vazio 14,23 que dá uma média de 12 centimos e 65. A seguir definimos a capacidade da nossa bateria em quilowatts hora, no meu caso são 14 e o preço da bateria ficou por 2.100 euros. Então, sabendo que temos apenas 186 dias de carregamentos por ano, vamos ter um rácio de carregamentos anual de 0.517, que é 186 a dividir por 360 dias do ano. Então, por dia, vamos poupar, se a bateria for descarregada totalmente num dia, vamos poupar 1,77 euro, se ela for descarregada durante um mês. Sempre com o rácio de carregamento anual de 0.5, vamos poupar 27,45 e ao final de um ano vamos poupar 329 euros, o que dá um retorno de 6,4 anos. Por fim, calculamos os ciclos da bateria, os ciclos no retorno significa o número de ciclos ao fim de 6,4 anos, que são 1186 ciclos e a bateria, teoricamente, ao final de 6.000 ciclos, pode-nos durar 32 anos. Fazendo a diferença dos 32 anos, para 6,4, multiplicando pela poupança anual, vamos ter um lucro potencial de 8.526 euros. Todos os dados que têm um verde ou amarelo, podem ser editados com os vossos dados. A média de cêntimos por kW, capacidade da bateria, preço, a sua capacidade em amperes, fim de ciclo. Resumindo, então, para uma bateria de 14 kW, a um preço de 2.100 euros e com 186 dias de carregamento por ano, vamos ter um retorno de 6 anos e 5 meses. A bateria irá durar, teoricamente, 32 anos. Se gostaram deste vídeo e foi informativo, podem subscrever, que vai ajudar bastante no crescimento do canal. Obrigado.